O que é que você está com 26 anos aqui dentro? Eu estou feliz de estar com 26 anos aqui dentro. Mas eu espero que os bons cambios, eu espero que os bons cambios, eu espero que os bons trabalhos, eu espero que eles não tenham mais conosco, mas eu espero que eu esteja com 26 anos aqui dentro. Para mim e minha família, eu estou muito feliz. A grande parte de nós estávamos com bons benefícios. A grande parte de nós estávamos com o uso de nós. E ainda estávamos com o uso de nós. E está aqui com uma companhia estabil, porque ainda não está tão longe depois de 26 anos. Eu espero que eu esteja aqui. O impacto que eu tenho para mim foi bem, porque eu consegui progredir na vida, eu consegui adquirir muitos conhecimentos. E em minha vida personal, eu consegui adquirir muitos dos meus objetivos. E eu espero que eu continue adquirindo. E agora eu fui para mim. E eu tenho a minha família. E agora eu tenho a minha QCC, então eu sou parte de nós. Eu estou muito feliz para isso. Eu cresci aqui porque, profissionalmente, esse é meu trabalho. Para vir das Filipinas, esse é o meu trabalho, o meu primeiro trabalho na minha vida. Agora, eu vou ter trabalho aqui, mas eu tenho certeza que estou esperando. Agora eu vou ter trabalho, vou ter na hora, vou ter tudo o dia, e vou ter um pouco de extra-mile. Então, sim, eu tenho certeza que estou fazendo de maneira de acertar.